Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebe e mais uma vez aí no BNG Drive. Hoje a gente está fazendo uma perseguição diferente. Nós somos os bandidos, roubamos o posto de gasolina e nós temos três viaturas e um carro de corrida contra nós. Beleza? E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like e acionem o sininho de notificações aí, que ajuda muito o canal a se desenvolver e a crescer. Beleza? Vou mostrar para vocês os carros que estão contra nós então. Nós temos uma BMW, como vocês podem ver. Nós temos um Subaru. Nós temos um outro Subaru diferenciado, esse aqui é mais forte que aquele ali. E um carro de corrida. Escutem o bichinho roncar. Oita. Cheia forte, ó. Ui, ai, dá explosão, hein. Beleza? Vamos desativar os freios de mão deles, que isso a IA do jogo não faz. Aí, tudo desativado. Beleza. Tudo desativado. Legal? Vamos ativar a IA e vamos embora daqui, né? Moral. Para nós ganharmos, a gente precisa sobreviver. Eles não podem destruir os carros. Para nós ganharmos... Eu falei certo? Agora não sei, pessoal. Me ferrei, gurizada. Enfim. Para nós ganharmos, eles têm que se destruir e a gente tem que sobreviver. A gente não pode ser destruído. E para eles ganharem, a gente tem que ser destruído por eles. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu desativar também o meu aqui. Vou deixar pronto para arrancadão. Vamos ativar a IA do jogo para nos perseguir. E lá vem eles. Vamos embora. Ota que eu sou baruanda. Não esperava que fosse tão rápido assim. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Calma aí, calma. Nossa. Aí, eu estou escutando uns stories de cano aí. E não é nosso. Ai, ai. Aí que o nosso subaru sai bastante. A polícia vem com tudo aí. A gente fica usando o ponto de ataca aqui, hein. Achei que eu não ia parar a tempo se eu não usasse. Vamos para baixo. Não estraga, não estraga, não estraga, não estraga, não estraga, não estraga. Lá estão vindo eles todos O volante está bem pesado O jogo está se puxando No force feedback Meio que entortou o volante O carro não é bom de curva Bom, a gente ainda está no par Volante torto Entortou muito o volante Ai, ai, ai Vamos, sai daí Ai, ai Ai, ai, ai Errou feio Eita Ficou, ficou Tá, já era É É, gurizada Não, foi dessa vez Dessa vez a Polícia venceu o humilhante Que droga Tudo bem Vamos pegar Para fazer o que, né Vou preparar mais um E já volto Então tá, gurizada Arrumei as coisas Nós estamos aí com uma BM agora Tá Ela é manual Eu detesto Carro automático Seja no jogo Seja em vida real Interessa Eu não gosto Que é automático Porque não dá Para exigir o máximo Do carro Tá lá Nossas viaturas de novo São as mesmas viaturas Que nos perseguiram antes E agora nós estamos Com essa BM Vamos dar uma escutadinha No ronquinho do motor dela Ó Ó, ela dá uma explosãozinha Quem disse, né O que nós temos aqui Tá bom Então tá Vamos ativar A inteligência artificial Para nos perseguir de novo Vamos nessa Persiga-me E vamos cair fora daqui BM zona é rápida Ah lá Tem um mapa ali Parece que o mapa Funciona mesmo Eita Não deu Eu ia entrar Naquela rua ali E não rolou Opa Dessa vez eu vou cuidar Porque eu sou rei De bater nesses túneis Aqui, né Eita 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 Deve que tá uma curva Ali ó Só uma raspadinha Danato Nem tortou o volante Só deu uma lixadinha Já pretendia pintar ela de novo mesmo? Tem que ter algum lugar pra dobrar aqui de novo Ali na frente É, parece que a polícia já era Acho que dessa vez deu bom pra gente Essa lambada aqui Detona com o carro Opa Quase morreu Ó, ó Tem carro se aproximando aí talvez Ah lá vem a polícia Eu vi ela passar ali Quase Ai, 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 ai Nós posso pôr uma missão aqui, hein Vamos pegar isso lá de terra Lá vem eles Vamos ver o comportamento delas às vezes terra Ai, ai, ai É bem ruim Ah, ratei o meu, 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 ratei o meu. Ixi, onde é que eu tô querendo ir? Ei! Hum, a rivalidade, eita, nois. É. Ah, acho que não tem mais coco. Não tem mais como, quebrou o nosso eixo, aí nossa roda entortou, a polícia logo, logo chega aqui. Ah, já tem uma ali, na verdade, né? Mas com o nosso eixo torto não tem muito o que fazer. Enfim, a polícia ganhou, pela segunda vez. É isso aí. Valeu, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.